Olha pra você do CompreAuto chegando em Votorantim pela 31 de março a primeira loja, você já sabe, líder veículos, então pare na primeira loja chegando em Votorantim pela 31 de março porque aqui você vai fazer um bom negócio, o telefone está na tela pra você, o endereço também e agora você vai conferir as ofertas da semana, vem comigo! Para começar tem Honda Fit, carro lindo em verde metálico 2008, carro é flex completinho, vários opcionais, esse carro para dirigir é fantástico e o preço baixou na Líder de R$ 26,900, agora é R$ 25.500,00. Líder veículos 31 de março 110, olha o gol, olha o gol, Gol G4, geração 4 esse carro é 2006, básico mas é motor flex prontinho para o trabalho, metálico, está muito bonito esse carro, é fantástica oferta para você, é um Gol Trend com pneus novos de R$ 16.900,00 por R$ 15.900,00. Agora vou falar para você de um carro maravilhoso para você e para sua família, aqui na Líder veículos, uma Meriva CD metálica 2003, mas completinha, 1.8, tem ar-condicionado, muita qualidade e conforto para você e para a família, de R$ 18.900,00, apenas R$ 17.900,00, perde tempo não, 32475281, telefone da Líder veículos e agora tem Saveiro, é utilitário com muitíssima qualidade para você aqui na loja, hein, Saveiro linda, 2010, é uma Saveiro Trend, muito nova, bonita, 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 o carro tem vidro, tem trava, tem alarme e as festas que estão chegando e você de carro novo, R$ 24.900,00 a Saveiro e agora vou falar de mais um Gol, agora é outro Gol, um Gol fantástico, também geração 4, prata 2011, tem trava, tem alarme, esse carro está prontinho para o trabalho, de R$ 19.900,00 por R$ 18.900,00. Ah, mas é claro, aqui na loja tem muito mais para você do Compre Alto, hein, a primeira loja na 31 de março, chegando em Votorantim, Líder veículos, seja você também líder, seja você também o primeiro, passe o ano novo, as festas, o Natal de carro novo, tem muito mais ofertas aqui, dá uma passadinha para conferir, na maior loja aqui de Votorantim, o maior pátio para você, então aproveite, acelere seu sonho com Compre Alto e Líder veículos. Votorantim, 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 Votorantim